O atacante Pedro Rocha, de 29 anos, que sofreu grave lesão na temporada recém-terminada, renovou o contrato com o Fortaleza para 2024. O Leão é dono de 20% dos direitos econômicos do jogador. O camisa 32 chegou ao Leão em meio à luta contra o rebaixamento na Série A do ano passado e se tornou peça importante no time de Juan Pablo Voivoda, inclusive ganhando espaço como titular. No total, disputou 13 jogos, marcou 3 gols e deu 4 assistências. O bom desempenho gerou muita expectativa nesse ano. A temporada começou com um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, do dia 14 de janeiro, pelo Campeonato Cearense. Exatamente um mês depois, porém, Pedro Rocha sofreu ruptura completa do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, associada a uma lesão no menisco, na vitória sobre o Bahia, em Salvador, pela Copa do Nordeste. Depois do interesse do Palmeiras e do Atlético Mineiro, o Fortaleza é mais um clube brasileiro a demonstrar interesse no atacante Gabriel Peck do Vasco. O Leão consultou o Vasco sobre a possibilidade de fazer negócio. Mas os valores afastaram o tricolor da disputa pelo jogador. Na última janela, o Cruz Maltino recusou uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões do Nantes, da França. Com Gabriel Peck valorizado após uma boa temporada, o Vasco só deve aceitar fazer negócio através de propostas que cheguem perto dos 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões. O atacante tem 22 anos e tem contrato com o Cruz Maltino até 31 de dezembro de 2027. Em 2023, Gabriel Peck foi o artilheiro do Vasco na temporada com 14 gols. No Brasileirão, o atacante somou 12 participações decisivas, com 8 bolas na rede e 4 assistências, sendo o líder do time na competição. Então é isso aí galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.